Amigo, nós tivemos no ano passado, informação da Secretaria de Segurança Pública, 1.500 homicídios do Estado do Ceará. No ano passado, nós tivemos um aumento nos gastos da segurança, 64% nos últimos 4 anos, aumentando o gasto, naturalmente era para diminuir o homicídio. Mas não pode, Marcos Carlos, você está ficando maluco? Pode. Que é a época que o Tasso era governador, ele acabou a pistolaire do Estado do Ceará. Por que é que não pode? Só pode com o Tasso? Por que é que não pode com o Cid, não pode com o Marcos Carlos, não pode com o Salviante? Pode, se você está determinado para resolver o problema. Cadê as nossas divisas? Cadê as nossas fronteiras? Cadê o batalhão de fronteiras para impedir o tráfico de drogas? Tem uma área que eu conheço, cadê o batalhão de fronteiras para impedir? Eu duvido que eu perguntasse no reservado aqui, qualquer cidadão, se a gente não sabe aqui onde é que é a boca de fumo aqui no Açaré, onde é que está o ponto de droga. Mas a polícia, como disse o Tasso, fecha o município, fecha o centro para levar as motos das pessoas trabalhadoras, das pessoas humildes, que vêm comprar o remédio para o seu filho, vem comprar o remédio para o seu filho e aí tem a moto apreendida. Nós não vamos admitir de jeito nenhum que a CPRV trate com grosseria, com turbulência, o trabalhador aqui no Estado do Ceará. Eu digo isso, afirmo e aguento. Não tenho nem o receio, nem o receio, peço que o povo grave, que eu estou dizendo.